Um seminário do Ministério da Saúde vai discutir aqui em Curitiba o programa Saúde da Família. Hora da gente conversar com a Gislene Bastos. Gi, um ótimo dia pra você. Como é que vai funcionar esse seminário? Bom dia, Riva. Esse seminário está sendo realizado em diversas regiões do Estado. Amanhã vai ser realizado aqui na região metropolitana de Curitiba. Ele é aberto a agentes e técnicos da área da saúde. O foco principal da discussão é a atenção básica, o fortalecimento da atenção básica de saúde. Pra isso, sempre em cada um desses encontros, é escolhido o município pra apresentar as ações diferenciadas que vem tendo bom resultado. Aqui na região de Curitiba, o município escolhido é Pinhais. E eu converso agora com a Secretária Municipal de Saúde, Adriane Carvalho. O que Pinhais vem fazendo de diferente que vem conseguindo bons resultados? Então, nós colocamos a atenção primária de fato como prioridade, trazendo a saúde da família como nossa estratégia. E o que a gente conseguiu foi uma mudança no modelo de atenção à saúde, priorizando o cuidado, garantindo um acompanhamento, monitoramento da saúde das pessoas. E com a função prioritária do agente comunitário, esse profissional que está na comunidade, um olhar da saúde direto na comunidade, nos ajuda aí muito. Os indicadores melhoraram? Tivemos, sim, muita alteração dos indicadores, mas o que a gente vem colocando é uma necessidade de um aprimoramento. Então, a saúde da família, através dessa estratégia, de fato, nos possibilita isso. Exatamente pelo cuidado, pelo acompanhamento que a gente tem com as pessoas. Ok, muito obrigada pelas informações. Só lembrando, então, esse encontro é regional. Todas as pessoas, não só de Pinhais, não só aqui de Curitiba, mas de toda a região metropolitana, podem participar. Pessoas que têm formação técnica na área da saúde. Pessoas que têm formação técnica na área da saúde, não só de Pinhais, 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 não só de Pinh